Olá meus amores, boa tarde. Ó gente, o Nordeste não é assim. Ó pra melancia, tá vendo? Branquinha, branquinha. Esse foi o Lucivânio. Agora vamos ver as da madrinha toda. Madrinha toda, ó, ó. Peraí, Agatha, deixa eu ver a melancia, ó. A madrinha toda, tá vendo? Olha, gente do céu. Deus do céu, que nem eu poderia. Ó, tá vendo gente, ainda tem uma melancia, tá vendo? Só pra estar aí na resenha aqui, tá vendo? O que é que faz? Yuri, Yuri, respeita o seu tio. Yuri, que não é seu tio. É, eu quero ter muito tempo. Olha, Agatha, Luane. Ó o pessoal aí, ó. Terminou o piquinho. Essa é a Cleópatra. Tá aqui lavando os pratos, que ela nunca gostou de aparecer. Ela sempre se esconde, ó. Ó, a minha filha Cleópatra, a minha princesa aí, gente. Tchuba Delight. Tchuba Delight. Tchau.